O meu pai fez isso. O mestre disse que Pedro negaria. Precisamos fazer alguma coisa. O problema é que agora está perigoso ficar na cidade. É melhor irem para a Bethânia, ficarem na casa de Lázaro. Façam isso e levem Gabriela e Ionar com vocês. Não, eu preciso ir atrás do meu pai. Ele deve estar arrasado. Eu vou ficar. Não, João. Você vai com eles. Mãe, não importa o que você diga. Eu ficarei. Por favor, mãe. Deixe meu irmão tomar suas próprias decisões. Posso ficar com você. Não, não precisa. Vai com eles. Tenho orgulho de você, meu irmão. Virou um homem de verdade. Não temos outra escolha, meu irmão. Ou fugimos. Ou enfrentamos. Carlos está pronta para tirá-los da cidade. E notícias dos outros apóstolos, filho? Devem ter se separado e procurado alguns esconderijos. na hora em que mais precisamos deles. Temos que ir. Vamos. Vamos. Não se preocupe, meu irmão. Não, eu não quero ir. Eu vou ficar com o João. Deixa que ser teimosa, Gabriela. Estão nascendo de novo. Briga, por favor. Mãe, por favor. Eu também quero ficar com a senhora, mãe. Por favor. Filha, é muito doloroso. Eu não quero que veja. Por favor. Obedeça. Cuidarei dela. Vamos. Precisam se apressar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu não vou aguentar ficar aqui esperando o julgamento do Sinédrio. Nem eu. Vamos. Vocês dois não saiam daqui. Sinto muito, mas iremos com vocês.